Agora vamos conhecer três histórias com algo em comum, o amor ao próximo. Nessa época do ano, época do Natal, época de fim de ano, atos de solidariedade são frequentes, mas nem sempre são atos conhecidos. Hoje, vamos ter a oportunidade de conhecer o trabalho desses verdadeiros anjos. São os nossos anônimos do Natal. Bem-vinda, Carminha. Prazer te conhecer. Prazer, Nil. Bem-vinda, Lucie. Prazer te conhecer. Prazer. Bem-vindo, Andrei. Tudo bem? Prazer. Carminha, você está sofrendo com essa novela, Avenida Brasil? Com certeza. Meu Deus do céu. O pessoal te chama de Carminha. Carminha, que de Carminha não tem nada. É só o nome. Não é calma? Não. Não é calma? Não é calma. Você gosta da época de Natal, Carminha? Muito. Por quê? Porque é a época da gente ajudar as pessoas que precisam. E como que você ajuda, Carminha? É, eu ajudo na forma que eu possa, né? Sim. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui morando em uma comunidade que era muito pobre, né? Perto da Fernandes Dias, ali próximo de Singapura, na Fernandes Dias, sentido Jassanã, São Paulo. Sei onde é. E ali eu me debalhei com os barracos, né? A gente ia sair de uma outra comunidade pra Ibaixar. E eu via as crianças, ia pra pista na Fernandes Dias, esperar passar carro pra poder eles ganhar brinquedo. Na época do Natal? Na época do Natal e do Dia das Crianças. São duas épocas que mais que a gente que toca. E aí, eu vendo aquilo, no mês de outubro, eu comecei a receber o décimo, o PIS, o PIS PASEB. Do seu trabalho? Do meu trabalho. Pra mim, aquilo foi uma alegria, né? Saber que eu ia ter um pagamento. Aí eu pensei, eu falei, ah, vou pegar esse pagamento e vou dividir pra mim e a minha mãe. Quando eu vim pro Paulo Afonso, pensei que ele ia ajudar a minha mãe. Lá na Bahia? Lá na Bahia. Aí, eu dividi um pouco pra minha mãe e outro pouco eu ia até a Taboense, que é uma loja de doces que tem lá no Vale Galvão. Lá eu comecei a comprar pipoca, que eles tinham pipoca, bala, tudo e mais em compra, né? E fazia saquinho e comecei a subir numa cadeira pra distribuir balas e pipoca pras crianças. Aí eu vendo que aquilo não era o suficiente pra eles, soldados e balas, Eu inventei a brincadeira de um pau de sebo, que é feito muito isso lá na Bahia, né? É. Aí, peguei um ferro que tinha, que era um poste de ferro, aí comecei a passar graxa nele e... Pra fazer a brincadeira? Pra fazer a brincadeira. Você trabalhava com o que? Eu trabalho na área da limpeza. Na área da limpeza. Nessa época já trabalhava na área da limpeza. Já trabalhava na área da limpeza nos hospitais, no hospital da Penha. Tá. Hospital Marispate. Aí, essa foto, essa foto é de quando você começou a brincadeira, Carminha? Não, é outra foto, que é onde tem os barracos. Eu tô até com algo aí, se vocês quiserem ver. Tá. Se quiser ver, tá. É logo quando eu comecei, né? Os barracos, não tinha... Não tinha nada. Ele já foi quando eu comecei a ter ajuda do pessoal dos hospitais, né? Ah, você conseguiu ter gente te ajudando. É, eu comecei a pedir, porque mesmo que eu dando aquilo pra eles, fazendo aquele pau de sebo, aquela coisa, eu fazendo pras crianças e pra que as mães também, comecei a fazer brinquedos de corrida com ovo na colher, correr pras crianças, correr no saco, todo mundo participar do pau de sebo. Aí é essa foto dessa época. É, essa foto aí dessa época. Foi essa daí que a gente começou. O que você queria era trazer alegria? Trazer alegria e não deixar as crianças ir até Fernando Dias. Porque quando eu via a criança voltar chorando, com o joelho arranhado, sem nada, o outro pegava uma boneca já quebrada, porque às vezes os carros arrastavam com tudo, porque eu via que era muita criança, eles iam embora. Porque eu tinha medo que o carro fosse... Eu entendia, né? Porque eu também, se eu chegasse com um carro ali numa comunidade daquela, com tanta criança, se eu não devia ter aquele brinquedo, eu ficava com medo de fazer, então eu arrastava o carro. E as crianças voltavam chorando, sem nada. Eu falei, ah, não, chega, eu não vou deixar mais acontecer isso. Aí chamei as mães, falei, eu tenho o PIS, vou receber, a gente vai na tabuense, cada um vai dar um pouquinho e a gente vai começar a fazer aqui na comunidade, pra não deixar mais os bichinhos ir pra lá. Isso faz quanto tempo, Carminha? Vai fazer 20 anos. 20 anos. Anos. 20 anos. Então, todo Natal, você continua fazendo? Natal, eu continuo fazendo. Eu faço o PIS, eu faço do dia das crianças. Pego um pouquinho. O seu próprio? O meu próprio. Eu tenho um menino que vem comigo. E o Natal, eu pego o 13º, que ontem eu já peguei, já corri, já fui no armário em Fernando, já comprar o que precisa pra começar a festinha deles. Vindia, qual a satisfação, Carminha? Ah, pra mim é uma alegria muito grande. Eu fico feliz que eles gostam. E o que eles querem não é o brinquedo, é a brincadeira, é a atenção. Hoje pela manhã, eu saí de casa pra estar vindo aqui, né, com vocês, tinha umas crianças perto do Singapura, ali da onde a gente fica na Fernandinha, eles estavam brincando. Parecia até que eles estavam sabendo que eu tava vindo. E eu chamei ele e perguntei que eu ia estar alugando, tinha conseguido um dinheirinho que a pessoa tinha arrecadado, e eu ia estar alugando um pula-pula e uma piscina de bolinha. Não aquelas que é moderno, que você joga lá, que eles vai cair, uma simples. O que que eles queriam? A piscina de bolinha, nem falei, não pode ser. A piscina de bolinha, porra, porra. Aí um se levantou, tava botando a meiguinha pra jogar bola numa quadra que tem lá do lado de Singapura. Aí falou assim, ah não, pode ser, piscina de bolinha. E são filhos dos que já vêm fazendo comigo, esses aí são filhos. Ah, então já é outra geração. Já é outra geração, é desses que tão me ajudando agora. O que que você ganha com isso? Alegria, muita alegria. Alegria e o carinho deles, tia, 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 sabe? E os moradores de rua também. E ficar ali perto da Fernanda Dias também, que um bolo simples, uma pipoca que eu dou pra eles, uma bala. A felicidade desses moradores de rua pra mim também é muito satisfatória. Não quero saber se eles usam droga, o que eu uso, o que não uso. Que tem pessoas lá que é professor, pessoas que é advogado lá dentro da nossa comunidade, pessoas que a gente vê o pai e a mãe chegar lá de madrugada, vamos filho, embora pra casa, vamos, aquela jovem, aquela jovem não quer ir embora. Teve gente que já parou o carro, desses carros tipo Ferrari, que abre a porta assim, na minha porta e o carro lá é troco de droga. Um carro ficou três dias na minha porta, a polícia até chegou perguntando se aquele carro era meu. Eu digo, moço, trabalha na área da limpeza, eu vou ter um carro ali. Sabe como é que esse carro parou aqui na sua porta? Você não sabe. E aquilo ali, eu falei, poxa, a gente aqui dentro da comunidade, trabalhando, casando, e vem pessoas que é pra dentro, que a gente sabe que tem a família que tem ali, a gente vê o sofrimento das mães. Então isso pra mim é muito cativante. Parabéns, viu? Ah, então... É de emocionar mesmo o que você faz. Aí eu falo pras meninas. É de emocionar. Um pouco com Deus é muito e um muito sem Deus é nada. A gente tem um depoimento de uma pessoa que te conhece e que gravou pra gente. Vamos ver. Eu conheço a Carminha há mais de 15 anos e ela é uma pessoa humilde, trabalhadora, guerreira, e ela sempre gostou de criança, né? Ela procura fazer sempre uma festinha assim pra poder alegrar, dar presente. Ela vai atrás assim de doações, aí o pessoal ajuda, o pessoal da comunidade mesmo e eu procuro ajudar ela sempre. As crianças ficam todo mundo felizes, ela se fantasia, se veste de palhaço e sai fazendo a alegria das crianças. E o bom é que todo mundo participa, as crianças ficam felizes e todo final de ano ela tá ali fazendo essa festinha e eu fico feliz de estar aqui homenageando a dona Carminha. Quando eu cheguei lá, ela já fazia já essa festinha já. Então, na época eu era até pequena ainda, né, molecão. E a gente ali procurava ajudar e participar também. E hoje, quem tá participando, além de eu tá ajudando, meus filhos, né? Tá lá brincando e participando também. O que ela faz é muito importante porque todo mundo, né, como eu falei, todo mundo participa e todo mundo já fica esperando no final de ano a Carminha. Aí, num dia, todo mundo sai e todo mundo ganha seu presentinho. Ninguém sai sem. Carminha lá, todo mundo gosta dela lá. Oi, Carminha. Olha, eu fico aqui até emocionado. Tá aqui te... Te parabenizando, né? A gente... Antes ficava ali se divertindo e hoje, olha quem tá se divertindo. Tanto minha família... Minha filha, meu filho, tá aí participando aí das brincadeiras. Coisa que eu já participei e hoje eu ajudo a tá colaborando com essas brincadeiras aí pra divertir as crianças aí, né? Tamo junto de novo nessa comemoração aí. Parabéns pra você, Carminha. Beijo, Carminha. Beijo, Carminha. Tchau. Esse menino não é filho dele de Ligídio, né? A menininha é filha dele e eu falo pra ele, é teu filho. Ele te considera como pai, não interessa. E eles te consideram como da família, né, Carminha? É, é a esposa e a filhinha dele fez um ano agora, em outubro, junto com a gente. Parabéns, viu? Obrigada. Não, quem agradece somos nós, não é? Quem agradece somos nós. E graças a Deus, a Sara, né, as meninas que estão me ajudando, voltinho, vocês, a gente conseguiu uma contribuição, que vamos estar fazendo uma festinha mais, que nunca foi feita. Ai, que alegria. Vai ser a melhor de todas. Vai ser a melhor de todas. E recebendo também uma ajuda, agora vai ter até a festa da Páscoa. É, a Páscoa eu vou fazer ela com a molecada. Lucy, me perdoe, eu acabei entrando na história da Carminha, Lucy é palhaça. Eu sempre sou palhaça, palhaça Esperança. Há quanto tempo, Lucy? Nove anos, foi pra dez. Tá com um borradinho aqui. Dez anos que você é palhaça. De profissão ou não? Não. Voluntária? Coragem, coragem. Fui me vestir e vamos ver o que que acontece. Por que que você resolveu se vestir de palhaça e sair fazendo graça? Então, um amigo meu tava em São Paulo e ele não é de São Paulo. E ele teve um infarto e foi parar no HU, na USP, no qual eu fui voluntária por oito anos. E chegando lá, como ele não tinha parênteses, eu ia quase todos os dias visitá-lo. Aí eu conheci uma palhaça chamada Consuelo. Ela era paga pelo hospital pra brincar com os funcionários. E voluntariamente ela brincava com os pacientes. E eu me apaixonei. Aí eu falei assim, gente, tem tanta gente precisando de amor, de sorriso nesse mundo. Nossa. Eu sei que eu vou ser um pinguinho nesse oceano. Mas eu vou ser esse pingo. Mas eu vou ser esse pingo, porque de pingo em pingo a gente enche, né? Aí, toda tímida, né? Era tímida, eu já sou a maior cara de pau do mundo. Foi lá, falei com o serviço social. Não sei como, passei também no psicólogo. Não sei como é que me passaram, mas eu passei. Foram te aprovando. Foram me aprovando. Fiz um curso que é obrigatório a ter, né? De quatro horinhas e tal. E eu lembro a primeira vez, eu tremei igual uma vara verde. Porque eu peguei a pediatria e não estava acostumada. E foi uma emoção muito forte. Aí de lá pra cá, nunca mais parei. Se eu vou assim no HU, ninguém me conhece. Já cheguei a ficar doente lá, porque eu peguei uma pneumonia infantil. O médico falou assim, tá vendo? Você fica abraçando as crianças, beijando as crianças. Eu cansei de te avisar. Mas não tem como. Como chama a sua palhaça? Esperança. Esperança. E o que você faz no Natal? Porque você, pelo que eu entendi, você é voluntária o ano todo. O ano todo a gente trabalha. É tão gostoso o trabalho voluntário, não? Nós temos... Pode falar das campanhas. Pode falar o que você quiser. Nós temos quatro campanhas durante o ano. Em janeiro agora a gente começa a Páscoa. A gente quem? A gente... Que eu falo a fábrica de sorriso. Eu e os voluntários, a gente pede bombons, né? Então, são cinco mil crianças que a gente assiste durante o ano todo. Então, nós fazemos a Páscoa, leite quente e alma aquecida, que a gente pede leite integral e biscoito recheado. Que nome lindo. Que tem crianças que nunca comeram biscoito recheado. Outubro rosa, que a gente pede turbantes, lenços e vai distribuir para as mulheres. E o Natal. E a gente mais trabalha na Páscoa e no Natal, né? Natal vocês pedem brinquedos? Então, a gente pede brinquedos usados, livros usados, infantis, jogos, pelúcias, em ótimo estado. Gente, pelo amor de Deus, o que vem de lixo você não acredita. Pois é, a gente tem que doar o que tá bom, né? Olha, até escova de dente de cachorro usado já me mandaram. É sério. Até agora eu joguei 70 sacos de 100 litros fora. Porque o que o meu neto não brinca, o neto do outro também não vai brinca. Perfeito, Lucy. E assim, as crianças esperam o ano inteiro. Então, eu vou dar porcaria para essas crianças? Não dou. Não dou. E assim, eu tenho uma voluntária, Silvia, com a sua família toda. Que ela trabalha pra caramba durante a semana. No domingo, ela pega os bichos de pelúcia, as bonecas riscadas. Recupera tudo. Costura, faz roupinha, lava. É maravilhoso. Lucy, eu fico imaginando você chegar, a sua personagem, a esperança chegar, com brinquedos, com livros. Você não chora durante todo? De emoção e de alegria durante toda a atividade? Olha, eu deixo pra chorar em casa. Quando eu não consigo segurar muita emoção, eu viro as costas e disfarço. Os palhaços que são chorões, eu falo assim, pelo amor de Deus, coloco um óculos escuro, daquele do Zé Bonitinho. Palhaço também chora. Palhaço também chora, e muito. E muito. E assim, nós não temos placa de igreja, nem religião, nem política. Você tendo o amor ao próximo, você tendo a fé pra levar pras pessoas, e não me dar o canto, tipo, se eu vou, eu vou, você já é voluntária. Eu sou da fábrica. E você e Caminha se encontraram graças... Aqui. Aqui, graças a aqui. E o que vocês já combinaram? Na Páscoa, eu já vou fazer a comunidade dela. Ah. E eu convidei ela pra ir na nossa festa agora do Natal. Que alegria. E um café solidário que a gente vai fazer antes. Então, e na Páscoa, tanto na Páscoa quanto no Natal, eu tenho dois voluntários que se vestem de Jesus. Então, eles deixam a barba crescer, o cabelo crescer. Olha... E assim, independente da campanha que a gente faz, a gente fala pras crianças sobre pedofilia, droga, estudo, esperança, bullying, fé, autoestima. E tem várias histórias que, meu Deus, dá até pra fazer um livro. E enquanto as crianças escutam, o filho do traficante tá lá ouvindo também. Não tem distinção, né? Não tem distinção. O importante é a ação. É a ação. É a ação e a CIPA junto com a gente. Exatamente. Tem também um depoimento gravado pra você, dona Nússia. Ai, meu Deus. Vamos ver. Ah, vou eu chorar. Aguenta, coração. Eu tenho 26 anos e o Projeto Social Vivendo Amanhã foi um sonho na minha vida. O Projeto Social Vivendo Amanhã, ele iniciou com nada, né? Foi só uma vontade que eu tinha de poder ajudar alguém. E eu não tinha nada, não tinha condições financeiras, né? Eu também morava na comunidade de Jardim Nova Cotia, que é onde foi a raiz do projeto, né? E a gente ia empurrando ali com a barriga com o que dava, né? A gente ia se desdobrando pra conseguir. E quando me apresentaram a Palhaça Esperança, a Lucy, ela chegou alavancando o projeto de uma forma, assim, extraordinária. Ela chegou com uma galera lá e arrecadou, arredou ações e encheu a sala que eu tinha disponível de materiais escolar. Ela não deixava passar nada. Ela sempre pegava Natal, Ano Novo, Dia das Crianças. Quando chegava a época do frio, ela fazia a campanha do Leite Quente e Coração Aquecido, que ela levava leite pras crianças, bolacha. Na vida das crianças, a presença dela impactava muito aquela ajuda que ela dava, porque, assim, principalmente na educação. Mandou livro pra gente fazer a campanha da leitura, incentivar as crianças a lerem. E isso lá é uma coisa, assim, fora de série, cara, porque eles não têm. Eles não têm mesmo. É uma pobreza muito grande. Eles se sentem especiais porque ela ensina que ela é especial, que as crianças são especiais, porque elas vivem ali no meio de tanta violência, droga. Então, às vezes, eles acabam esquecendo que eles são especiais. E ela chega e fala, assim, pras crianças, vocês são especiais. Você é especial. E aquilo ali também, de uma forma, chega, assim, no coração da criança com autoestima. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus por ter colocado a Lucia, a Palhaça Esperança, na minha vida. O projeto foi tudo que eu mais queria que desse certo e ela fez acontecer. E eu acredito que essa foi uma oportunidade que Deus preparou pra que eu pudesse agradecê-la tudo que ela fez pelo projeto, por mim, né, pelas crianças e pelas famílias. Eu já tô aqui em nome de toda aquela galera, todas aquelas crianças que você abraçou, que você ajudou. E desejo tudo de bom pra você e que você consiga alcançar todos os seus sonhos. Tá bom? Um beijo. Eu te amo. Esquecidos. Então, essa comunidade, ela tem uma igrejinha que é todo de cimento, o chão. É bem humilde, é a mais humilde que a gente faz. E todos os brinquedos de Natal, a gente capricha, né? Taca ali brinquedo pra molecada. E vai uma carta nossa de Natal, dizendo também que ela é muito especial, que mesmo que tiver só arroz na mesa, pra ela abrir a porta e deixar Jesus entrar. Porque vai ficar cuidando dele o ano inteiro. E a gente também coloca livro. Pois é, menina, eu achei isso maravilhoso. Por que o livro? Pra incentivar a leitura. Porque essas comunidades não têm esse tipo de... Incentivo. De incentivo. E eu me lembro de um menino, inclusive, se eu não me engano, é filho dela. Quando eu fui dar o brinquedo, ele deixou os brinquedos de lado. Na hora, eu tenho essa foto. Ele abriu o livro e começou a ler ali no meio das crianças. Ai, coisa linda. Eu chorei. Eu falei, olha como vale a pena você investir na educação. E aí você vê aquele mundo de criança, ela tem acho que umas 200 crianças, descalças, sem brilho no olhar. Porque muitas sofrem de abuso sexual, o pai drogado, o preso. Não tem amor pra dar. Porque os pais também não receberam amor. Aí eu falo assim, nossa, eu tô vendo um monte de médico, engenheiro, advogado. Você vai ser arquiteta. Vocês podem ser o que vocês quiserem. Basta estudar, trabalhar, ficar longe das drogas e junto com Deus. Independente da religião. Que você vai ficar bem. Então, a gente começa a colher frutos. Eu costumo ensinar pras crianças, que a gente vai em comunidade, aldeia indígena, quilombo, onde uma criança triste a gente tá lá. Eu costumo ensinar pras crianças assim, que de manhã, quando a gente acorda, eu falava assim, minha mãe pensava que eu era doida. Minha mãe pensava, essa menina é doida, essa menina é doida. Bom dia, Jesus. Aí Jesus vem, aí eu vou no meio das crianças. Jesus vem, eu abraço aquele que tá lá no fundo. Ele fala, ele abraça você. Você vai passar o dia todo feliz. Ninguém vai te machucar, ninguém vai te bater. Porque Jesus tá te protegendo. Quando é a noite, eu falo assim, boa noite, Jesus. Aí Jesus vem, aí eu vou pra outra criança. Jesus vem, abraça ele e fala assim, você vai sonhar gostoso. Você não vai ter pesadelo, o bicho não vai te pegar e você vai acordar bem feliz. As crianças chegam pra mim e falam assim, ó, até hoje eu falo bom dia, Jesus, boa noite, Jesus. Eu tenho hoje crianças que tá com 20 anos, que não são mais crianças. É pra mim só de criança, eu tenho um monte de sobrinhos e netos pra aí. E falam assim, ó, até hoje eu falo bom dia, Jesus, boa noite, Jesus. As crianças de 20 anos. Maravilhoso, Lucy. Andrei Milão, o que que o Natal tem a ver com você, Andrei? Comigo? O Natal, ele é aquela época onde a gente tem o aquecimento da união, da confraternização. E eu tenho isso comigo todos os meses, todos os dias e todas as semanas. A gente trabalha pros outros. O que que você faz, Andrei? A gente recebe em troca. Eu tenho um estúdio que a gente montou agora, eu tenho uma banda chamada Os 13. E a gente, desde o início da banda, a gente já combinou entre a gente que tudo que a gente faria teria uma porcentagem doada desde sempre. Depois de um certo tempo, a gente enfrentou uma barra junta aí que foi perder a minha mãe. E ela ajudava uma instituição, que é a PIV, que é o Projeto de Incentivo à Vida, que cuida de crianças carentes. 150 crianças carentes. Sua mãe morreu faz quanto tempo? Fez três anos agora em setembro. É recente. É muito recente. É muito recente. E ela demorou um tempo pra conseguir ter os filhos. E ela fez uma promessa que se os filhos dela viessem com saúde, ela ajudaria a instituição mais próxima, de casa, dando presente no Natal a cada três crianças. Essa foto, quem é? Essa é a minha véia. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Sem dúvida nenhuma que está. Em todos os lugares. É a pessoa mais importante que já passou pela minha vida e que me tornou o homem que eu sou também. Aí, infelizmente, ela se foi. Aí eu abracei a PIV. Então, o que era um alvo da ajuda dela passou a ser alvo da sua ajuda? Na verdade, eu ajudava outras coisas. A gente arrecadava alimento, ração pra animais, remédio pra veterinários também que estão ajudando animais carentes. E a PIV era meio dela mesmo. Ela tinha um carinho muito grande com a PIV, tanto que a dona da instituição era dona de um projeto junto com a minha mãe. Elas eram muito amigas. Tanto que hoje em dia, quando eu vou lá na PIV, a Sandra, que é uma das diretoras lá, ela olha pra mim com o maior orgulho, porque ela me viu desse tamanho. Aí hoje eu assumi lá, tudo que dá, a gente faz de 15 em 15 dias um show beneficente, só arrecadando alimento pras crianças. De 15 em 15 dias, o ano todo? O ano todo. O ano passado foi quase uma tonelada e 200 quilos de alimento. Menino do céu! São 150 crianças. E lá tá quase abandonado. O ano passado quase fechou e a gente tá lutando. Aí no Natal a gente fez uma festa, conseguiu brinquedo pra todas elas, até sobrou pra outra instituição, a gente doou também. Que maravilha, Andrei! E esse ano a gente vem de novo com mais. E não para. E os seus colegas de banda abraçaram a causa com vocês? Eles só estão na banda comigo por causa disso. Porque eles também, antes eu bati a papo com todo mundo e vejo qual que era o interesse. Se é artístico, se é aparecer, o que que é, o que que eles queriam fazer dentro do projeto. E eles já apostaram. Tanto que a produtora que trabalha com a gente, a Muzo Corama, só decidiu entrar por causa que tudo no cachê da banda é revertido 10% pra instituição de caridade em prol do câncer. Aí as crianças lá, a gente ajuda pessoalmente, fazendo shows. Eu vou lá, eu dou umas aulas de coral, canto com as crianças. É a parte legal, assim. Mas quando você vê, é difícil. Mesmo que você conheça como é que é lá as coisas, toda vez que você entra, você sai sugado. Por mais que você esteja indo lá entregar o seu amor, você sai de lá sugado. Porque o que tem fora é muito diferente da realidade de lá de dentro. Não entendi. Lá são 150 crianças e são acho que 6 ou 7 salas com colchões no chão, onde as crianças sentam, ficam lá, tem no dia dela, comem. Tem algumas apresentações que a gente faz de vez em quando. Se dá um passo pra fora da instituição, são casas enormes, tudo com cercado de cerca elétrica, a instituição abandonada, como daqui até o outro lado da parede. Um bairro rico, com uma instituição no meio, completamente abandona, invisível. Exato. E não é nova, tem mais de 20 anos a instituição. É uma instituição que já foi muito boa, quando lançou, teve algumas ajudas, agora não tem ajuda nenhuma de governo, nada. Tanto que a Sandra brinca que a única ajuda que tem é do pessoal do estúdio, da banda e do pessoal que de vez em quando vai lá. Tanto que o ano passado eu fiz esse evento de Natal fora da instituição. E como eu vi que este ano estava caindo ainda mais as doações mensais do pessoal, esse ano a gente vai fazer na própria instituição pra levar as pessoas lá pra conhecer e ver como que é a realidade. Porque lá é um bairro cheio de prédios, ali o bairro onde a gente mora tem quase 700 mil pessoas. Onde é? Ali é a parte de Santana, Zona Norte, tem muita gente ali. Então dá pra... dá pra um pouquinho ajudando. O Andrei, o que que te motiva, além desse compromisso, porque pelo que eu entendi, isso é um elo de ligação muito forte entre você e sua mãe. Sim. Né? O que mais te motiva? Ah, eu levo isso como uma obrigação. Por quê? Minha mãe, ela doou a vida dela por nós e minha mãe, ela foi doação o tempo inteiro. Pra família, pros amigos, ela sempre se doou. Tudo que você pedisse pra ela, ela fazia. Ela ajudava as pessoas de fora. Tanto que eu brincava, mãe, não pode vir uma pessoa no portão. E você para o que você tá fazendo. Tanto que já até brincamos muito sobre isso. E ela se foi, entendeu? De uma maneira muito difícil. E eu peguei meio que esse compromisso. Porque o que ela fazia era muito bonito. E eu, como filho dela, eu tenho que seguir. Porque assim como... Lucie e a Carminha, somos poucos, mas eu costumo até falar pro pessoal da banda, que não importa o tamanho do mal. Por menor que o bem seja, ele vai vencer o mal, não interessa o tamanho que ele seja. Se você planta uma semente boa, ela vai florescer. Carminha, 20 anos. Meu, que demais. Eu sempre confio que vai dar tudo certo. Que nem todos vocês, porque isso é demais. Vocês têm fé nisso? Não importa o tamanho do mal. Não. A semente do bem vai florescer. Sempre. Quem tem fé consegue o que quer. Exato. Eu já tenho uma frase que eu levo pra mim. Qual? Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Ai, que lindo. Nada é impossível. Tem um vídeo também de depoimento pra você. E agora é sua vez, né? É. Agora é sua vez. Boa tarde. Eu sou a Lilian Santos, presidente do projeto Centro de Vida PIVI. No Instituto, a gente faz várias atividades com essas crianças de forma lúdica. Então, eles têm as oficinas de judô, balé, teatro, aula de música, aula de flauta, de instrumento. E o Instituto faz com essas crianças as refeições. E a gente faz um trabalho também social com as famílias dessas crianças, doando cesta básica, pra que as crianças tenham o mínimo de alimentação no final de semana e quando tá em casa à noite. A instituição, ela não recebe verba do governo. Ela depende de doações. E aí eu quero contar um pouco da história da mãe do Andrei. O Instituto tem 25 anos. E ela sempre fez uma diferença enorme fazendo os projetos sociais dentro do PIVI com as crianças. E isso sempre nos ajudou muito. E há um tempo atrás ela foi acometida de uma doença que veio a falecer. Mas o Andrei passou com ela uns 90 dias no hospital e prometeu à mãe que daria continuidade nos trabalhos sociais da mãe. Em 2018, eles fizeram um Natal aqui, a banda. Trouxeram brinquedos pras crianças, roupas, sapatos. E passaram uma tarde aqui com as crianças. Isso faz uma diferença enorme, porque elas não teriam isso em casa. E esse ano, eles fizeram um show beneficente pra nós aqui no Instituto. Conseguiram arrecadar brinquedo, roupa, alimentos. A gente conseguiu levantar um recurso financeiro. Então, assim, a banda OZ13 tem feito a diferença. O Andrei, em específico, né, porque a gente tem o maior contato com ele, tem feito a diferença. O trabalho que a mãe dele deixou, o legado, ele continua fazendo com muita maestria. E eu aqui, como presidente do Projeto Centro de Vida, só posso te dizer, Andrei, a sua participação social no Instituto é muito importante. Eu falo isso com bastante emoção, porque é muito difícil a gente conseguir esse tipo de trabalho. E quando vem uma pessoa de forma voluntária, com o coração totalmente aberto, em ajudar a instituição, em abençoar as crianças que tanto precisa, você faz essa diferença no Instituto. Eu sei que quando eu mato um leão por dia, eu sei que eu posso contar com você, eu posso contar com a banda OZ13. E eu só posso dizer assim, ó, do fundo do meu coração, eu muito obrigada e vocês terão a minha gratidão eterna. E as portas do Instituto estarão sempre abertas para a banda OZ13. Muito obrigada a todos vocês. É tarde pra se arrepender Tantos caminhos, tantas escolhas O que fazer? Assuma o controle No jogo da vida Enfrente os obstáculos Vença essa partida Agora veja que é capaz também Que contigo Conseguir Mais amém Vamos fazer um bem bolado na Páscoa também? Sim Nossa, já estão combinando um bem bolado na Páscoa É lógico O sonho da banda é a gente construir a nossa própria instituição A gente luta dia após dia Gente, que incrível Para conseguir construir a nossa própria instituição Para ensinar música para as crianças e adolescentes e idosos também Porque a música, ela é... Eu acho que é uma das principais armas para você sair da depressão De um momento difícil Porque você... É arte, é sentimento, é emoção É uma onda, né? Exato É uma onda que nos envolve E eu teria o maior prazer de trabalhar com todo mundo Que tem um coração bom Os 13 vai... Aonde fosse, foi em prol de algo legal E é muito legal que é uma banda de gente jovem, né? Que no nosso olhar preconceituoso e viciado Não teria nada a ver com essas questões Verdade É um olhar difícil É muito legal, muito interessante o que vocês fazem Obrigado Muito Eu acho que a gente tem... Todos nós temos a nossa missão aqui Que é estar em comunhão com todo mundo Respeitar todas as raças, todas as classes Entendeu? E a gente vive... Eu acho que... Eu sou jovem para os meus 34 anos Mas eu acho que é o pior momento Que eu vejo das pessoas afastadas Cada vez mais as pessoas afastadas E o... Até o nome da banda, os 13 É... É... Fala sobre isso Porque a gente... O décimo terceiro sentado da Santa Ceia Era Jesus Cristo Olha Entendeu? É... E tem muita gente que tem essa aversão ao número 13 É... Em alguns países... É... Tem... É... Essa superstição E o brasileiro tem essa superstição do... Ah, um dia vai dar certo Deixa que um dia se resolve É hoje É hoje e é a gente E é boa agora A mudança vem da gente Carminha se acabando de chorar, hein, Carminha Porque a história dele me curta muito, né? Que ele lá na Bahia, eu vou fazer com a minha tia A gente... Aquela cozinha fazia aquela panelona de arroz doce Né? Lá com o Alfonso Que a gente não tinha Isso O que ele tá proporcionando pra essas crianças É, que isso Lucy, você quer dar o seu Facebook? Quero Seu Instagram? Por favor Pelo amor de Deus Manda brinquedo que a gente tá precisando Isso mesmo E livros infantis Ali, olha, aquela câmera Qual que é? Manda pra onde? Qual que é? É o fábricadesorrisos.com.br E o meu, o Face da fábrica é Lucy com I Lucy Alves Fábrica de Sorrisos E o Instagram é Fábrica de Sorrisos do Brasil Do Brasil Isso Não tem esse ponto aqui? Não Não, então tá Então vamos lá O Instagram é Fábrica de Sorrisos do Brasil Carminha Quem quiser te ajudar vai fazer como? Carminha, no Facebook, qual que é? É o CCIT Vilanilo CC Inter Vilanilo Ela é a sua Oliveira, né? Que é o dele Porque eu não sei nem mexer com essas coisas Você tá envolvida com outras questões, né? É, porque... E no YouTube é Café Solidário É Café Solidário O 1, o 3, oficial, tudo junto Eu posso agradecer pessoas Pode Queria agradecer a Musicorama Que é a nossa produtora Queria agradecer a Andréia Duarte Queria agradecer o Ricardo A minha banda Que sem eles Não teria como E já que estamos num programa sobre mulheres É o programa de estima mulheres Mulheres Que vocês se respeitem Quando algum homem tentar fazer algum mal Como ela falou pra você também Tem muito homem abusivo E tem que denunciar também Aproveitar essa deixa Desculpa Eu agradeço imensamente vocês E agradeço as pessoas que vieram acompanhar Vocês que estão ali, olha Acompanhando a gente Olhando com o maior orgulho E emocionados Ó mãe, tô aqui Essa é a canzona dela Dona Lourdes te ama Ô dona Lourdes, um beijo Eu ia morrer de orgulho dessa filha Se eu sou dona Lourdes Essa hora eu tô chorando em casa Voluntários, ó Fora trabalhar Meu amor, muito obrigada Eu que te agradeço Muito obrigada Carminha, eu quero te dar um abraço Eu queria agradecer também Pode agradecer Pode agradecer Quem você quiser Primeiramente a Deus Por estar aqui Nesse momento Essa oportunidade que você tá me dando Segundo a todos aqueles Que tem me ajudado Da área da saúde Que também não é Da Briston E é o Valtinho E a Sara E a família dele E o Siluã E é todos Os da Briston também Da Briston Tão me ajudando também Lá de Santander Estão me ajudando muito E o pessoal da área da saúde Que continua me ajudando Apesar de eu não estar na área da saúde E a empresa que eu trabalho O G4S também Que tá me dando muita força Só tenho a agradecer a Deus E que você dê sempre Essa oportunidade Pra todas as mulheres E você Também E eu gostaria de deixar Um convite pra vocês Se puder ir lá Pode E Eu tô cortando meu cabelo Né Vou esperar até O mês de abril Porque eu quero doar Pra sua Lá do câncer Obrigado Vamos fechar essa coisa A minha Você sabe que eu fiz isso Que meu cabelo não deixei Vai crescer Não consegui E você Eu quero te dizer Que no dia Eu vou estar Eu sei que o Padre Juarez Tá aqui Ele vai achar ruim O Padre Juarez Tá aí É E eu vou me vestir de padre Pra que ninguém Mas no dia Na festa da Páscoa Vocês não vão crescer Então Se vai ter Jesus Vai ter o Padre Vocês são fãs do Padre Juarez? Eu sou Ah, então pronto Quando o Padre Juarez Vier aqui A gente vai se encontrar Tudo de novo E eu vou te dar E tudo vai dar certo Que já deu Tudo vai dar Nada a ver com aquela outra Carminha Nada a ver com a Carminha Não vou enterrar ninguém Não vai enterrar ninguém Imagina que agradece Sou eu Feliz Natal Feliz Natal Oh Andrei Parabéns Obrigado Parabéns Eu vou ser o pessoal da banda Que tá tudo ali Tudo maravilhoso Se vocês quiserem Padre Juarez vai cantar E aí a gente se encontra Tudo de novo Porque é Natal Comunhão